A Cláudia tem 45 anos e trabalha no setor bancário, tem dois filhos e sofre de dor crônica. Ela faz acompanhamento no reumatologista nos últimos cinco anos, piorou muito nos últimos seis meses. A dor é no corpo inteiro, às vezes mais aqui na nuca, às vezes nas costas, mas a dor pode migrar pelas juntas, a dor pode ser mais para levantar, mais de manhã, às vezes piora no final do dia e a Cláudia não está aguentando mais. O reumatologista me encaminhou e essa paciente é inspirada em uma das primeiras pacientes que eu atendi. O que o reumatologista não viu foi que a Cláudia, além da dor, tinha uma perda de energia, uma perda de interesse nas coisas, mesmo naquelas coisas que ela gostava de fazer, que a Cláudia não estava conseguindo se concentrar no trabalho, que a Cláudia não estava dormindo bem, não estava se alimentando bem e ela não conseguia mais ver graça, ver sentido nas coisas. A Cláudia estava medicada com diazepam 5mg, que não resolveu nada e simplesmente deixou ela morrendo de sono, com mais sono do que ela já tinha durante o dia, apesar de não dormir. E o que o reumatologista falou? De fato, existem vários reumatologistas bons, mas esse não teve uma conduta muito boa. Falou que a Cláudia estava somatizando os sintomas. Isso é uma besteira, não existe somatização. O que existe é uma depressão não tratada. Nesse vídeo eu vou explicar de uma forma muito direta, de uma forma muito objetiva, por que o quadro depressivo causa dor e se nós não tratarmos a causa real dessa dor devido à alteração no cérebro depressivo, não adianta tomar todos os analgésicos do mundo porque você não vai melhorar. A boa notícia é que tem como nós começarmos a reverter esse processo e no final do vídeo eu vou ensinar para vocês uma técnica prática para que você possa aplicar a partir de agora e começar a melhorar o seu humor, a sua concentração e também melhorar a sensação de dor, dar uma ferramenta para que você tenha uma possibilidade de alívio. Então acompanhe comigo nesse vídeo aqui no canal Saúde da Mente. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Marco Antônio Abud, sou médico psiquiatra e fundador aqui do canal Saúde da Mente. Se você é novo, se você é nova aqui no canal, não deixe de apertar o botão vermelho, se inscrever e ligar aqui, clicar no sininho para receber as notificações de quando tiver vídeo no canal. O canal Saúde da Mente, ele tem o objetivo, ele tem a missão de descomplicar o funcionamento da nossa mente e, obviamente, proporcionar para você ferramentas práticas, cientificamente comprovadas, eficazes, para que você possa conquistar um bem-estar mental e a felicidade. Bom, aqui eu fiz o meu melhor para desenhar o cérebro. Então aqui é o nosso cérebro de lado, aqui é a parte da frente, então aqui seria a nossa testa, né? Então aqui é a parte da frente e aqui é a parte de trás do cérebro. E aqui eu fiz uma simplificação de qual é o processo, qual é o mecanismo que a dor faz para viajar do corpo, né? De onde nós temos uma lesão. Aqui, por incrível que pareça, isso é a minha tentativa de desenhar aí uma estrela explosiva, mas vamos imaginar que aqui é uma lesão em qualquer lugar do corpo. Qual o caminho que a dor faz para que nós possamos perceber que aquilo lá está machucado e como que a depressão altera isso? E aí a gente consegue entender onde nós temos que agir para reverter esse processo, certo? Bom, então vamos imaginar que nós temos aí uma lesão, nós temos uma pancada. Quando nós recebemos essa pancada, esse impulso nervoso vai viajando, ele vai viajando através da coluna e chega aqui no cérebro, nesta área aqui, que é uma área que nós chamamos de tálamo. Então ele chega nesse tálamo que percebe a dor. Num mecanismo normal, essa área percebe a dor, e aí nós temos um mecanismo de avaliar se essa dor vale a pena ser investida, ou seja, se essa dor é uma dor que vale a pena prestar atenção, é uma dor que vale a pena que me tire do que eu estou fazendo para que eu possa olhar, ou não, se é uma dor mais ou menos, uma dor aí, vamos dizer assim, uma coceira, algo que não está atrapalhando, e eu tenho mais o que me concentrar. Então, a gente faz isso, o cérebro faz isso através de dois mecanismos. O primeiro mecanismo que o cérebro consegue avaliar, faz para avaliar a dor, é através do hipocampo, que é uma área que regula as nossas emoções, e ele consegue amortecer a dor, através de várias substâncias, mas principalmente de uma substância chamada noradrenalina. Ele dá uma amortecida na dor, e aí esse impulso vai chegar aqui, no nosso córtex sensitivo, e é só aí que nós vamos sentir que está doendo. Então, a dor a gente recebe aqui no corpo, mas a gente sente no cérebro, a gente sente nesta área. E se a dor não for nada excepcional, for uma dor mais ou menos, esta parte aqui, que é o córtex pré-frontal, órbito lateral, não precisa decorar esse nome, é só para vocês entenderem, tem outros mecanismos aqui, obviamente é uma simplificação. Essa parte, que está prestando atenção no que está acontecendo no ambiente, está concentrada no que nós precisamos fazer, ela fala, olha, isso daqui, não é uma dor que vale a pena você prestar atenção, e aqui vai liberar muita noradrenalina, serotonina também, e aí vai inibindo, falando, pronto, isso aqui não vale a pena, deixa eu me concentrar em outra coisa. Isso é normal, todos nós temos isso. A gente vai prestar atenção, a gente vai sentir aquela dor que passou dessa barreira, que passou aqui pelo hipocampo, e que essa parte aqui do cérebro da atenção não conseguiu inibir, ou seja, aquilo lá, de fato, é importante. Isso é natural, tá? Mas o que acontece no cérebro depressivo? Quem já viu meus vídeos sobre depressão? Vários vídeos aqui no canal, obviamente eu falo mais profundamente sobre isso na Maratona Supere a Depressão, quem já viu, sabe que a depressão tem nada a ver com tristeza, a depressão é uma doença cerebral reversível, onde existe um desligamento do centro do prazer, do centro da energia, e do centro da atenção, da concentração, existe um aumento do centro da dor. Mas o que acontece no cérebro depressivo? O hipocampo, ele é desativado, existe uma desativação da noradrenalina, então a depressão desativa a noradrenalina, a noradrenalina não é só ela, também tira a serotonina, também inibe a dopamina, mas para a dor, a noradrenalina, ela é a mais importante, é o, digamos, o neurotransmissor mais importante relacionado à dor na depressão, então a depressão, ela faz com que isso não tenha mais disponível, o hipocampo também é desligado, então não deixa, e essa parte aqui que presta atenção também é desligada. Então o que acontece? A gente sente uma pancada, uma lesão, isso vai aqui, e aí não tem nenhuma barreira para evitar que a gente perceba toda a dor. Então na depressão, todos os filtros que são naturais do cérebro, que inibem essa dor, que amortecem, que fazem com que a gente consiga, sentir coisas, mas que isso não atrapalha a nossa vida, esses mecanismos estão desligados, ou seja, na depressão, a pessoa, isso toda pessoa que tem um quadro depressivo, tem várias causas, obviamente tem outros vídeos em que eu explico isso, mas toda pessoa que tem um quadro depressivo, tem um aumento da sensibilidade à dor, então não é frescura, não é somatização, a gente não usa mais esse termo, isso é ultrapassado, isso é um conceito antigo, um conceito lá do início do século XIX, que a gente reprimia os traumas, e aí saía no corpo, olha, quem falar para você que isso acontece, essa pessoa, ou está muito desatualizada, ou ela está, infelizmente, tentando aí te enganar, ou algo do gênero, mas não, isso já foi ultrapassado faz muitas décadas, não existe isso, que nós sabemos, várias pesquisas comprovam, que a sensibilidade dolorosa, está alterada, devido a esse mecanismo cerebral, entre outros, a boa notícia, é que com o tratamento para depressão, nem sempre precisa de remédios, e nunca os remédios são suficientes para tratar a depressão, o que quer dizer isso? A gente consegue tratar a maioria dos casos sem medicação, e o remédio por si só não vai reverter todos esses circuitos, então isso é importante, por quê? Porque isso não é dito, existem muitas ferramentas que nós conhecemos hoje em dia, então esse é o mecanismo, e nesse caso, no caso que eu contei, simplesmente não foi investigado, o médico deu um diazepam, que é uma substância, que é um calmante, não age em nenhuma dessas áreas, vai simplesmente desligar o funcionamento do cérebro como um todo, a pessoa vai ficar meio grogue, meio dopada, só que não está fortalecendo, essa parte não está fortalecendo o hipocampo, que é o que interessa, também não está recuperando a noradrenalina, então aqui a gente precisa fortalecer essas áreas, porque aí sim a gente consegue usar o mecanismo natural que o nosso cérebro tem para combater isso, então eu queria que vocês fixassem, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que sofrem com dor crônica, no caso da Cláudia, ela melhorou, ficou 100% sem necessitar ficar usando medicações, através de estratégias específicas, a questão é que no caso dela, olha que interessante, ela tinha falta de prazer, ela tinha falta de interesse, ela tinha prejuízos na concentração, ela começava a achar que a vida não tinha sentido, mas ela não tinha tristeza, e esses sintomas de falta de ânimo, falta de interesse, começaram antes da dor, eles simplesmente não foram investigados, Então eu vou ensinar para vocês uma técnica, é um treino de visualização, ele é baseado em uma estratégia de mindfulness, mindfulness é basicamente um treino de concentração no momento presente, que se mostra uma das técnicas com maior poder de prevenir quadros depressivos, e com maior poder de evitar recaídas, não é extremamente, não é a única técnica para tratar o quadro agudo, a gente precisa de outras, mas para prevenir e manter a pessoa sem recaídas é muito boa, por quê? Porque é um treino de atenção, vai treinar essa área, então existe uma estratégia que você pode tentar hoje, eu sei que se você está aqui vendo esse vídeo, você está sofrendo com esse quadro de desânimo, um quadro depressivo, é provável que você tenha um pensamento de que isso não vai dar certo, de que você não consegue, de que não tem jeito, isso é um pensamento da depressão, esse pensamento é uma mentira que a depressão conta para você, não acredite nesse pensamento, o passo, o primeiro passo mais fundamental para você melhorar, é começar a desobedecer o que esses pensamentos dizem, ok? Bom, então a ideia é que você, quando você estiver sentindo a dor, ou mesmo em outros momentos onde ela não estiver tão forte, você vai sentar, qualquer posição, não precisa de nada especial, e você vai começar, você pode fechar o olho ou não, você vai começar a prestar atenção nos pontos de contato do seu corpo com o assento em que você está, você vai começar a prestar atenção na sensação do peso do corpo pressionando a cadeira, que é o assento abaixo de você, então você vai mover, você vai levar a sua atenção lá para a ponta dos seus pés, para a sola dos seus pés, e você vai começar a perceber, a sentir a sensação do peso do pé, da sola do seu pé apoiando, pressionando o seu calçado, pressionando o chão, então você vai colocar a atenção no contato do seu pé com o chão, se a sua mente se distrair é normal, não tem problema, você não precisa se concentrar, o segredo é você perceber que você foi levado pelo pensamento, e retornar a atenção, isso é que faz com que comece a haver a mudança, então você vai fazer isso, concentrar no peso do corpo, concentrar no contato do pé com o chão, como forma de centrar a sua atenção, então você vai colocar a sua atenção numa parte do seu corpo, qualquer uma, que não esteja doendo, vamos imaginar que você tem dor nas costas, que é muito comum, então você não vai agora colocar a sua atenção nas costas, você vai imaginar que a sua atenção está na sua mão, imagina como se fosse um holofote, como se fosse um feixe de luz, que é a sua concentração colocada na sua mão, então você vai começar a sentir a temperatura da sua mão, tente sentir se ela está quente, se ela está fria, agora você vai com a sua atenção imaginar que você está esquentando a sua mão, você está elevando a temperatura, ela está ficando quente, 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 se concentra, vai esquentando, 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 ela é muito, uma temperatura alta, uma temperatura alta que não queima, uma temperatura alta gostosa, morna, só que você vai sentindo a sua mão esquentando, agora você vai imaginar a sua mão se resfriando, liberando todo esse calor, e começando a ficar fria, começando a ter a temperatura diminuída, não fria demais, mas começando a ficar fresca, sente, sente ela ficando bem fresca, bem fria, gelada, como se você tivesse tirado a sua mão da geladeira, perfeito, e acabou o exercício, é um exercício muito simples de Mindfulness, obviamente nós temos exercícios mais complexos, mas esse é para quem nunca fez, qual é o racional desse exercício? O racional é que nós possamos colocar a nossa atenção no corpo, e nós focarmos a nossa atenção em outra parte do corpo, e essa questão de estimular a temperatura alta ou baixa, não é que você vai fazer a sua mão esquentar e diminuir, não, mas você consegue se concentrar muito nessa sensação, e quando você se concentra nessa sensação, você ativa esta área, e aí você inibe esses dois centros da dor, então quando você vai concentrando no seu corpo, em outra área que não está doendo, imaginando a variação de temperatura, você está treinando o seu córtex órbito frontal, e com isso você inibe, aqui o centro da dor, que é o córtex sensitivo, você inibe, aqui o tálamo, e esse caminho todo é invertido, precisa de uma certa prática? Sim, mas você pode começar a praticar a partir de hoje, tente fazer isso cinco minutos por dia, durante alguns dias, e manda uma mensagem para mim aqui embaixo, se isso está te ajudando, ok? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, sei que são coisas que provavelmente você não ouviu, de outras pessoas falando, ou você vai ouvir outras explicações por aí, mas essa é a explicação que a medicina, a explicação cientificamente validada para essa relação entre depressão e dor, ok? Espero que você tenha gostado, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, que podem se beneficiar com essas dicas, com essas informações, e eu vejo você aqui no canal, no nosso próximo vídeo, um forte abraço, até lá!